Você está prestes a fazer uma viagem na nave direto para o início da década de 80. Eu sou o Tibonfante, o piloto dessa nave, e você é o meu convidado para a gente curtir muito. Porque é só apertar o cinto, se segurar, que a nave vai decolar. Gente, barbies de botão. Ai, eu tenho uma sensação muito gostosa com as barbies de botão, que na verdade não são muito famosas entre os colecionadores, entre apreciadores. Não vejo tanto burburinho com o final da década de 80, ali a partir de 88 e tal, a coisa já começa a ter uma pegada mais forte. Então, por que que isso acontece? Eu acho que é porque até 85 tinha a Suzy ainda aqui no Brasil, e ficava meio que essa disputa de mercado entre as duas. Acho que as meninas estavam bem apegadas à Suzy, viram essa mudança acontecendo, e acho que uma nova leva de crianças foram sendo conquistadas pela Barbie Estrela. Acho que foi isso. Mas a verdade é que essas barbies de 82 a 85 são ricas em detalhes, têm roupas maravilhosas, aliás, muita referência da Suzy. E o trabalho, a delicadeza, a riqueza de detalhes dessas barbies é uma coisa sensacional. Principalmente, estão presentes esses detalhes nas roupas e nos cabelos, já que os rostinhos eram sempre os mesmos. Bora conferir essa maravilhosa de 1983, que eu estou muito feliz de dizer pra você que ela está entre nós. Isso aqui é uma deusa, tá? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Hum, ela é demais. A única coisa que está faltando nela é sapatinho. Ainda não temos pra ela. Mas só de olhar assim, você já não se inspira? Não te dá um calorzinho aqui dentro do coração? Ai, sensacional, né? Como você sabe, eu não brinquei com essas barbies de botão. Mas aprendi a amá-las. Amar cada uma delas, assim. Porque elas têm, assim, uma coisa muito especial. Então, como eu falei anteriormente, vamos conferir todos esses detalhezinhos aqui lindos. Mas o rosto é o que a gente chama de formiguinha, né, gente? E o cabelo dela não é o original. Ele é... O original é desse jeitinho. Deixa eu falar bonitinho aqui, né? Mas esse aqui é um reimplante, tá? Então, a gente sabe que a conquista dessas barbies, por serem antigas e tal, mais antigas, né? Tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então, nem sempre a gente encontra elas no estado que a gente gostaria de encontrar. Mas a gente faz o quê? A gente faz elas voltarem à vida. Então, é um cabelo castanho. E ele é todo cheio de mexinhas. Muito bonitinho. Esse reimplante foi muito bem feito, né? Muito, 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 muito. Aqui a gente precisa dar uma abaixada nisso aqui, né? Tá me dando uma agonia. Mas ela não fica muito charmosa com esse cabelo? Fica maravilhosa. Ela tem um par de brincos e colar, anel, todos de brilhante. Aqueles que a gente conhece bem da década de 80. Joias estão completas nessa maravilhosa aqui, tá? A roupa dela é uma peça única. Aliás, só o cinto que não faz parte do vestido. Esse cinto foi eu que fiz. Achei que ficou bem sensacional, bem legal mesmo. Adorei. É modéstia a parte. Mas o vestido é composto por duas partes que estão unidas, que seria essa blusinha. É um setim, assim, tem um toque de setim. Aqui, tá vendo? Tem todo esse trabalhadinho aqui no decote dela. É uma blusinha muito bonita. Toda roupinha fecha com dois botões. Tem essas mangas também, bufantes. Aqui tem essa, né? Fica um pouquinho preso no bracinho com essa... Ah! Ah, esqueci. Deve ter um nome nessa parte do corpo aqui, que eu ia dizer no punho, né? Mas não é no punho. Mas é muito bonitinho. Muito. Na verdade, assim, é muito simples essa roupa, tá? Mas é de uma delicadeza que eu acho sensacional. Olha a roupa, gente. A roupa, ela tem todo esse... Não... É um bordado, na verdade, mas é uma... Depois costura... Costura depois, sabe? Na saia. Não é bordado direto na saia. Então, tem toda essa renda aqui. Olha só. Não dá pra ver muita transparência. Mas ele é cheio de camadinhas, tá vendo? Olha só. Aqui tem uma, que é a mesma da parte de baixo. Então, essa parte bordadinha aparece duas vezes. Aqui em cima e aqui debaixo. Por debaixo dessa saia... Ai, peraí. Tem um forro verde. Olha que interessante. Que a gente só vê... Eu não sei... Ah, no vídeo tá dando pra ver, sim. Tá vendo o efeito que causa? Olha só. Que coisa mais sensacional. E deixa eu te mostrar a parte de trás. Da base aqui do... Da roupinha dela, peraí. Olha só, gente. Dois botões. Como é mais legal quando a Barbie tem roupinha com botão. Acho tão necessário. Ai, velcro me dá um nervosinho, sabe? Mas não é uma linda, gente? Deixa eu te... Às vezes, as roupinhas... Elas não permitem que o bracinho mexa muito, sabe? Então tem que dar uma apertadinha. Mas olha... Ó, tipo... Esse aqui... A roupa dá uma... Ah, e esse bracinho aqui? A roupa tranca. Ah, é que tá bem embaixo do... Da axila dela. Mas enfim... É muito legal, gente. Adoro. E você? Gosta das Barbies de botão? Eu quero saber se você brincou com as Barbies de botão. Teve algum tipo de contato? Quem sabe, assim como eu, você também tenha irmãs mais velhas, primas mais velhas. Ou uma vizinha, uma tia. Ou a sua própria mãe, por que não? Que tenha tido uma Barbie de botão. Me conte aqui nos comentários a sua história com as Barbies de botão. Gente, eu tô percebendo aqui um detalhe que eu nem tinha visto. Tá vendo que... Olha só. Tem uns buraquinhos. São muitos detalhes, gente. Olha aqui. Tá vendo? São vários círculos aqui nessa textura do vestido. Ai, não sei se vai dar pra ver. Mas espero que depois, olhando no computador, quando eu editar o vídeo, eu consiga ver pra poder mostrar direitinho pra vocês. Mas é muito lindo, tá? Muito, muito, muito. Aqui em Blumenau, como a gente tem a Oktoberfest, lá nos anos 80 e nos anos 90, se faziam muitas roupinhas de Frida pras Barbies. E era algo bem comum das minhas amigas terem nas suas Barbies também vestidos de... vestidos germânicos, assim, né? E esse tipo de material aqui era muito colocado nas roupinhas alemãs pras Barbies. Então, essa daqui me remete a muita coisa boa, muita lembrança boa. Se você gostou de conhecer mais essa linda da coleção de 1983... Aliás, 1983 tem um comercial muito especial com a nova coleção. Mostrando todas as Barbies e as cartelas de roupinhas e acessórios daquele ano. Muito sensacional. Então, é um ano bem especial. É o segundo ano da Barbie estrela no Brasil. Sinal de que tava dando certo. E a gente sabe hoje que deu muito certo. Você já pode fazer, sabe o quê? Dá aquele like chuchônico. Te adorei! Muito bom! Falando em lembranças... Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Peraí que eu vou pegar pra te ver. A Paula, uma inscrita aqui do canal. E também uma seguidora lá do Instagram. A gente conversou uns dias atrás. Talvez até mais tempo. Já deve ter feito um mês. Não sei. Não sei te dizer. Mas a gente deu uma conversadinha. A Paula é um amor de pessoa. Um amor... Eu não sei falar o sobrenome dela. Mas é Paula... Zimet? Zimet? Acho que é isso. E a Paula, ela é de Brasília. No Distrito Federal. E ela disse assim pra mim... Ti, eu vou te enviar uma cartinha. E eu falei... Paula, eu amo cartinhas. Amo, 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 amo. Sou apaixonado por cartinha. E quando ela me disse isso, eu já fiquei muito feliz. Vocês sabem do amor que eu tenho por receber cartinhas. Amo, 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 amo. Veio uma cartinha. Só que a Paula não contou um detalhe bem importante, né? Que junto com as cartinhas, ela ia me enviar um grande presente. Primeiro e antes de mais nada, eu quero ler pra você a cartinha da Paula, tá? Brasília, 7 de outubro de 2023. Essa cartinha chegou, eu acho que na quarta ou na quinta-feira. Quase 20 dias depois. Demorou bastante. É que as coisas do Distrito Federal, pré-Santa Catarina, realmente demoram. Mas cada minutinho dessa espera valeu a pena. Ela escreveu assim... Olá, Tim. Estava aqui procurando por Barbies da minha infância e encontrei esses papéis de carta de 1986. Na hora, me lembrei de um episódio do canal que você conta que sua irmã ou prima, não tenho certeza, colecionava esses papéis e que você amava ver os da Barbie. Então, é com muito carinho que envio eles pra você curtir esse momento de volta à infância. Espero que você possa sentir a mesma emoção que sinto assistindo seus vídeos. Te desejo um mundo de felicidade. Você é luz. Beijos da sua amiga, entre parênteses. Me achando, hein? Paula Zimitz. Eu vou falar Zimitz. Que eu imagino que seja. Amiga, sim. Somos todos amigos. Eu fico me sentindo tão especial quando vocês me chamam de amigo. Fico muito, muito, muito feliz. Porque amizade é um sentimento forte, importante. E que a gente, pra considerar alguém amigo nosso, tem que passar por uma série de critérios aí. Então, quero muito continuar sendo, porque já sou o seu amigo, tá? E aí, eu vou te contar, gente, que eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Eu já abri, já chorei, já... É aquela emoção que você conhece, né? Então, são três, quatro, cinco, seis, sete papéis de carta. Só pra você saber, tá? O primeiro deles é este daqui. Vou diminuir um pouco a luz, pra que você veja bem esta... Ah, ou por que fica essa faixa verde? Ai, que estresse essa luz, né? Ó, daí não fica bom. Ai, que coisa! Olha só, gente. É a Barbie na banheira. E aqui tá escrito, da sua Barbie. Gente, maravilhoso. Eu já vou contar a minha história com esses papéis de carta, tá? Tem outro que é muito lindo também. Com amor, Barbie. Que é a Barbie, assim, mais no quarto e tal. De... De pijaminha ali, de camisola no telefone com o seu gatinho. Coisa mais linda. Cheio de corações. Muito fofo. E temos esse daqui que me lembra muito a coisa boa. Que é a Barbie e o Ken fazendo um piquenique. Todos esses, na verdade, eu tenho lembranças, né? Obviamente. Mas esse daqui eu lembro que eu gostava muito quando eu era criança. Muito mesmo. E temos um que é assim, ó. Ele faz parte... Gente, que escuridão é essa? Carado. Ele faz parte de um outro material. Porque tá escrito assim, ó. Esse encarte... Ixi, o óculos, né? Que a gente nunca traz. Esse encarte é parte integrante do livro ilustrado Barbie Superstar. Não pode ser vendido separadamente. É de 1990, esses daqui. E eu lembro deles também, com certeza. Mas não lembro do material em si. Agora lascou, né? Eita. Tem este, que é mais em tons azul. Tem a Barbie aqui. Ai, que linda. Sempre tem a logo. Temos também esse que é na vertical. Então, temos a Barbie aqui também. Muito legal. Temos este amarelinho que, olha só. Para quem é fã da Barbie, vai lembrar dessa roupinha, né? Cool Times Barbie. Lembra? Que me lembra muito, principalmente por conta do vestido que a Barbie tá ilustrada, nesse papel de carta. Da Bela Adormecida. Também não lembro vocês? Da Aurora? Me lembra muito. E deixa eu te contar aí para a Paula, relembrar a Paula também, que a minha história com os papéis de carta é com as minhas irmãs. E muita lembrança boa. Na verdade, se eu tenho um arrependimento que me dá até um pouquinho de mágoa, é de ter doado os meus brinquedos da infância, né? E uma das coisas que mexe muito comigo é com relação aos papéis de carta. Eu e as minhas irmãs, a gente tinha papéis de carta de três décadas. Como a minha irmã mais velha é 13 anos mais velha do que eu, a minha irmã do meio é 9 anos mais velha do que eu, e eu sou de 85, a gente pegou, elas começaram esse hobby. A minha irmã mais velha tinha papéis de carta da década de 70, a minha irmã é de 72. Então, pensa. Então, já tinha uns papéis de carta ali dessa década, depois, essa é a minha irmã Leila. A Grazi também começou uma coleção, e aí tinha muita coisa dos anos 80. E eu também fiz a minha própria coleção com o final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, eram três décadas de papéis de carta distribuídos em três grandes pastas, aquelas pastinhas pretas, bem tradicionais. E me dói muito, 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 muito o fato de ter doado essa coleção de papéis de carta. Espero que esteja ainda na mão de alguém, mas assim, e que essa pessoa esteja fazendo bom uso desse material. Eu sempre fui apaixonado por papelaria, sou até hoje. Dá uma dorzinha no coração, sabe? Tinha muita coisa linda, muita, muita, muita mesmo. E sobre os papéis de carta da Barbie, eu acho que eu já comentei num vídeo aqui com vocês, eu nunca encontrei esse pra adquirir novamente. Mas é um papel de carta que eu procuro tão enlouquecidamente, porque esses aqui, eu sou até hoje apaixonado. Amo essas ilustrações, gente. É a coisa mais linda, muito, muito, muito linda. E me lembra muito a minha infância. Mas tinha um papel de carta muito especial, que era assim, ó. Ele era na vertical. Vou te explicar. Quem sabe, tu também teve. E quem sabe, né, a gente lança uma energia boa aí pro universo e a gente acaba encontrando esse papel de carta. Ele tinha ou desse lado aqui, ou desse lado, aquela estrela da Barbie Estrela, escrito Barbie. E aqui, ele não tinha ilustração. Ele tinha aqui embaixo uma... Ah, gente. Uma borda. Com todas as Barbies de 82. Sabe aquela imagem? Onde é que estará, né? Mas é uma imagem que tem todas as Barbies de 82. Elas tão meio com o bracinho assim e com uma perninha levantada. É aquela imagem. Então, não era ilustração. Era foto. Mas só aqui na parte de baixo. E aqui no meio era rosa. E esse eu não encontro de jeito nenhum. Eu ficava sonhando com as Barbies que eu teria um dia e que eu nem imaginava que se tornariam realidade com aquele papel de carta. Então, ele me lembra muita coisa boa. Muita, 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 muita coisa boa. Acho que aquilo é uma das marcas do início da minha história com a Barbie, sabe? Então, Paula, é muita emoção. Te agradeço do fundo do meu coração. Você não sabe o quanto você me fez feliz. Saiba que você já viu num outro vídeo que eu reiniciei minha coleção de papéis de carta. Agora, especificamente da Barbie. E eles vão fazer uma diferença enorme aqui na coleção, tá? Te agradeço do fundo do meu coração. Que a vida te dê 20 mil vezes mais a emoção que você pode me proporcionar. Um beijo bem grande, Paula. Bom, eu te encontro aqui no próximo vídeo. Eu tô te deixando em casa com a nossa nave, mas eu volto pra te buscar pra gente brincar muito mais, tá? Lembrar de coisa boa. E pra você que não viveu os anos 80, os anos 90, eu te convido a entrar nessa nave também, porque você vai curtir muito as brincadeiras que a gente fazia lá naquelas décadas. Vem comigo que eu tô te esperando, tá bom? Um beijo, tudo de bom. E até o próximo vídeo. Mua!